Agora sobre o guarda-chuva da Estelãs, a Citroën conquista o seu melhor resultado dos últimos anos no Brasil. A marca comemora! A Citroën conquistou no último mês de novembro o seu melhor resultado de venda dos últimos sete anos. A marca comercializou em novembro 2.753 veículos, conquistando 1,7% de participação de mercado neste mês, seu melhor resultado desde 2014. No acumulado do ano, a Citroën já comercializou 20.262 veículos, um crescimento de 65% quando comparado ao mesmo período do ano passado, muito acima do registrado pelo mercado brasileiro no período que foi de 4%. A participação de mercado da marca também cresceu, se comparada ao mesmo período de 2020. Esses resultados são muito importantes e confirmam a sólida estratégia de crescimento da marca, apresentada em novembro, no plano Citroën For All. O grande destaque segue sendo o SUV C4 Cactus. O utilitário esportivo da Citroën mantém a consistência nas suas vendas e cresce acima da média do seu segmento. Somente em novembro, o modelo empacou 2.455 unidades, garantindo 6,2% de participação em seu segmento e marcando presença na lista dos top sets entre os BSUV. No acumulado do ano, o C4 Cactus atingiu a marca de 16.827 unidades comercializadas, um crescimento de 87% frente ao mesmo período do ano passado. Entre os veículos utilitários leves, a Citroën segue com um sólido crescimento de 126% no acumulado do ano. A gama Citroën Jump, com suas erções Furgão Pack, Vitré e Minibus, já vendeu 2.904 unidades no mercado brasileiro em 2021. Há alguns dias, a marca também recebeu seu mais novo integrante, primeiro veículo 100% elétrico da Citroën no Brasil, o e-Jump. Esse importante lançamento reforça os valores da Citroën de inovação, tecnologia, sustentabilidade e versatilidade para todos. A família Jumper completa os ótimos números da Citroën entre os veículos utilitários leves em 2021. A Citroën lembra que, além dos excelentes números, novembro foi ainda um mês muito importante, onde a marca apresentou a sua estratégia de crescimento para os próximos anos no Brasil e na região. Música Música Legenda Adriana Zanotto